Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBtec, eu sou o Ricardo, e no vídeo de hoje eu quero passar algumas dicas para você que é novato em programação e desenvolvimento, para você que está começando, dando seus primeiros passos. Tudo que eu vou falar aqui foi tirado de comentários deixados por quem acompanha o canal do RBtec e especificamente em dois cursos, lógica de programação e HTML e CSS para iniciantes, que geralmente são as duas portas de entrada de quem está começando no mundo do desenvolvimento. Quem é de web geralmente começa com HTML e CSS, lógica fica mais para frente. Quem está pretendendo aprender alguma linguagem começa por lógica para depois partir para a linguagem. Então a porta de entrada, digamos assim, os novatos vão cair essencialmente nesses dois cursos que estão disponíveis de graça aqui no canal do RBtec. E muitos desses novatos deixam comentários, deixam dúvidas, deixam perguntas, fazem questionamentos sobre determinados assuntos que acabam sendo, digamos assim, as perguntas mais comuns das pessoas que estão começando. Então eu anotei as principais aqui, completei com algumas coisas, obviamente, mas eu separei aqui então algumas dicas para você que está começando agora, para que você consiga ter um ensino mais satisfatório e para que você não faça perguntas que você poderia facilmente ter achado a solução sozinho ou deveria ter achado a solução sozinho por não estar diretamente, digamos assim, ligado com o que está sendo abordado na aula. E a primeira coisa que você que está começando em programação precisa, caso você não saiba ainda, é conhecer o seu teclado, conhecer o teclado que você utiliza. Principalmente, Tab, tem gente que não sabe onde fica e para que serve a tecla Tab, aprenda isso. Shift, a tecla FN em notebooks, para que ela serve, que tipo de uso ela tem. E principalmente, a tecla Insert. Eu cansei de receber comentários e e-mails de pessoas dizendo que, quando digitam o código mostrado na aula, por exemplo, ou querem fazer uma implementação ou alguma coisa, o código que já está lá vai apagando, simplesmente apaga, fica só o que eu acabei de digitar. Isso é por causa da tecla Insert. Então, descobre primeiro a função de cada uma das teclas, aprende o que tem de utilização de recurso para você utilizar no seu teclado. Se você quer trabalhar com programação, aprenda esses recursos antes, conheça o seu teclado. Principalmente, Tab, Shift, Contra, FN e Insert. Se você não sabe para que serve, onde fica alguma dessas teclas, dá uma pesquisada, dá uma estudadinha no seu teclado antes, para você não passar apuros na hora de digitar código fonte. E as teclas de função, F1 até F12, para algumas IDEs também são bem-vindas, se você souber utilizá-las corretamente dentro da sua IDE. E já que a gente está falando de teclados, vem a minha segunda dica. Aprende a digitar de forma correta. Se você tem o costume de digitar com dois ou com quatro dedos, ou talvez até com seis dedos, mas não é o correto. Aprende a digitar da maneira correta, da maneira adequada. Primeiro, aprende a posição dos seus dedos no teclado. No F e no J tem um pontinho elevado e no número 5 também. Esse pontinho não está lá por acaso. Ele serve para orientar o posicionamento dos seus dedos. Você precisa utilizar todos os dedos de cada uma das suas mãos para fazer uma digitação rápida e correta. E o mais importante, não adianta só você digitar rápido. Você tem que aprender a digitar olhando para a tela, ou olhando para um livro, ou olhando para uma apostila, mas você não pode digitar olhando para o teclado. Rapidamente você vai dar uma olhada, ou utilizar até a visão periférica para corrigir o posicionamento das suas mãos, mas você não vai ficar olhando para o teclado enquanto você digita. O correto é você digitar olhando para a tela, ou para um livro, enfim, mas nunca digitar olhando para o teclado. Então, aprenda a digitar de maneira correta. Por mais que você ache que você consiga digitar rápido utilizando dois dedos de cada mão, por exemplo, você não faz ideia da produtividade que você ganha utilizando dez dedos. Utilizando todos os dedos de cada uma das suas mãos. Então, aprende a digitar de maneira correta. Próxima dica. Aprenda a pesquisar e fazer testes. Isso é fundamental. Para você aprender programação de verdade, você não pode depender somente das respostas que o teu professor, que o teu instrutor te passa. Você precisa aprender a fazer as suas próprias pesquisas. E você precisa também sempre buscar uma segunda opinião sobre algum assunto. Sempre é bom você buscar uma outra forma, uma alternativa para aquilo que você está aprendendo. Então, se o Ricardo ensinou uma coisa sobre lógica de programação para você, não se contenta só com o que o Ricardo te ensinou. Procura uma segunda pessoa ou até uma terceira pessoa que te ensinem aquilo. Nem que talvez você não aprenda nada de novo. Mas pelo menos você vai ter uma outra visão. Você vai entender, você vai receber aquele conteúdo sob o ponto de vista de uma outra pessoa. Então, aprenda a pesquisar. Para você achar a segunda opinião, para você achar a solução de um problema, porque quando você tem uma dúvida, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar buscar uma solução por conta própria. Isso vai fazer toda a diferença no seu aprendizado. Então, aprende a pesquisar. E se você não conseguir encontrar uma solução, daí sim é hora de você partir para perguntar, para tentar tirar sua dúvida direto com o seu instrutor, com o seu professor. Mas sempre comece pela pesquisa e nunca pela pergunta direta para quem está ensinando. Não que eu não queira responder. Calma, jovens, não é isso. É que você aprende mais coisa pesquisando. Quando você faz uma pesquisa, você não encontra só aquilo que você pesquisou. Você acaba encontrando conteúdos relacionados. Então, isso vai agregar para o curso que você está fazendo, para o assunto que você está estudando. E aprender a testar. O teste é mais de 50% do seu processo de aprendizado. Isso, sim, eu não gosto de ver no canal do RB Tech. Quando uma pessoa, por exemplo, posta um comentário dizendo o seguinte, Ricardo, se eu fizer desse jeito, será que funciona? Cara, não faz esse tipo de pergunta. Se você quer ser desenvolvedor, não pergunta se será que funciona. Vai e testa. Faz. Se funciona ou não, você vai descobrir fazendo. E na pior das hipóteses, você aprendeu alguma coisa nova. Então, pesquisa e testa. Sempre. Mais da metade do seu processo de aprendizado vai vir de pesquisa e testes. Então, isso é uma regra para você seguir. Outra pergunta, na verdade, outro comentário muito deixado aqui no canal, nas aulas que eu mencionei no começo do vídeo é, eu fiz tudo como você mostrou na aula, mas o resultado não foi o mesmo. Não tem como, tá? A programação ou ela funciona ou ela não funciona. Não tem como meio que funcionar o negócio que você está fazendo. Então, tem duas explicações para os casos em que pessoas fazem tudo como foi mostrado na aula e o resultado não deu certo, não funcionou. Primeira possibilidade. Ou o ambiente que você está executando aquele teste não é exatamente igual ao que está mostrado na aula. Então, você tem talvez um software diferente, uma configuração diferente, um sistema operacional diferente. Então, é lógico que podem haver diferenças no processo. Não no resultado, porque o resultado, digamos assim, de uma expressão dentro de programação, ele tem que ser sempre o mesmo. Mas, talvez, o contexto onde esse resultado vai ser apresentado pode sofrer algumas alterações. principalmente no que diz respeito ao HTML, por exemplo. Conforme o navegador, conforme o sistema operacional, vai aparecer o tipo de fonte diferente, um alinhamento pode mudar um pouquinho. Mas, o ambiente não é o mesmo. Então, não é tudo igual como foi mostrado na aula. E a outra possibilidade é que você errou alguma coisa. Se todo o ambiente é exatamente igual ao que está sendo mostrado na aula e o resultado não está sendo igual, é porque você fez alguma coisa diferente do que estava lá. Talvez você nem percebeu, e é provável que você nem tenha percebido, mas você errou alguma vírgula, esqueceu o fechamento de alguma tag, esqueceu um sinal, esqueceu um parênteses, alguma coisa está faltando ou sobrando no seu código. Então, sem essa, de fiz tudo igual e não funcionou. Alguma coisa está diferente, ou no ambiente, ou na sua codificação. Próxima dica. Aprenda inglês. Para a programação, isso é fundamental. E para as suas pesquisas, vai ser crucial que você saiba inglês. A maioria dos bons conteúdos, eles são em língua estrangeira. E os conteúdos que saem primeiro sobre linguagem, sobre novas tecnologias, são em inglês. Então, se você souber inglês, você vai estar um passo à frente das pessoas que precisam esperar traduções para que aquilo chegue para o idioma nativo aqui nosso, que é o português. Então, aprenda inglês. Você não precisa falar fluentemente o inglês. Você não precisa, por exemplo, assistir um filme em inglês na televisão e entender tudo o que aquelas pessoas falam. Não é assim que funciona. Para a programação, um pouco menos que isso, já te ajuda muito. O que você precisa é ler e compreender os textos em inglês. E por que eu digo que você não precisa falar fluentemente? Muitas pessoas vão dizer, é uma consequência. Se você sabe ler, você sabe falar. Não. Não é porque muitas pessoas conseguem ler e interpretar o texto quando ele está escrito em inglês, mas não conseguem falar ou entender alguém que está falando o inglês. E por que isso acontece? Porque na língua falada existem gírias, existem formas coloquiais, digamos assim, de falar determinadas expressões que mudam em relação ao que está escrito. E, geralmente, quando é falado é muito mais rápido. Não é no tempo que você consegue digerir aquela informação. Quer ver um exemplo de como a língua escrita e a falada podem ter muitas diferenças? Não precisa nem pegar um texto em inglês. Pega um texto escrito por um juiz ou por um advogado, por exemplo. Você não consegue entender tudo o que esse juiz ou advogado escreveu. Tem palavras que você não conhece, tem palavras que você não entende, não sabe o que significam. Mas se você lê aquele texto do começo ao fim, você entende o contexto, você sabe do que ele está falando, o que ele está se referindo. Algumas coisas talvez fiquem um pouquinho sem sentido, mas de um modo geral você consegue entender. É exatamente isso que você precisa buscar em inglês. Você precisa pegar um texto, um artigo, uma publicação e conseguir entender o contexto. De uma forma geral, entender o que está sendo abordado, o que está sendo dito, como isso está sendo explicado naquele texto. É isso que você precisa. Se você conseguir isso de inglês, basta, já é o suficiente. Não precisa ser obrigatoriamente fluente na fala para você dizer que sabe inglês a ponto de isso te ajudar na sua rotina de aprendizado ou de trabalho como desenvolvedor. E agora uma dica extra, não sei se dica, mas é uma colocação que geralmente surge em algumas aulas desses cursos já mencionados. Eu tenho só celular. Como é que eu faço para programar no celular? Cara, se você tem só celular, você coloca ali no bolso e vai numa loja comprar um computador. É a minha opinião. Não se programa num celular. Esquece, não funciona. Aliás, para mim o celular não serve nem para estudar programação. O negócio é computador, é notebook, é tela confortável onde você tenha informação suficiente na tela, onde você tenha espaço de trabalho, que não canse a sua vista porque fica forçando numa telinha pequena ali. Outra coisa, no celular, você geralmente fica inclinado, força aqui o pescoço, pode até prejudicar bastante a tua saúde, onde você não fica numa posição correta, confortável. Então, não. Celular não foi feito para programador, para desenvolver algo no próprio celular. E como eu disse, para mim o celular não serve nem para estudar programação em virtude do tamanho da tela, quantidade de informação, a limitação que ela oferece. Então, se você tem só um celular, dá um jeito de conseguir um notebook, nem que usado, baratinho, ou um PC usado, baratinho, mas tenha um PC ou um notebook para estudar e para desenvolver. Tá ok? Essas, então, foram as dicas que eu tinha anotado aqui para passar para quem é novato, para quem está começando, que respondem, digamos assim, alguns questionamentos, principalmente de quem está iniciando nas áreas de programação e desenvolvimento. Espero que tenha sido útil o vídeo, que tenha esclarecido as dúvidas de quem tinha esses questionamentos. Qualquer dúvida adicional que você tenha, crítica, sugestão sobre esse vídeo, sinta-se convidado a deixar um comentário aqui logo abaixo para a gente discutir um pouco mais sobre o assunto. E se você gostou, se você acha que esse vídeo foi útil, quiser avaliar clicando em gostei, ou quiser compartilhar esse vídeo em uma rede social para ajudar a divulgar nosso trabalho, ficarei muito agradecido pela sua colaboração. No mais, o meu muito obrigado por acompanhar aqui o canal do RB Tech, o nosso site também, e eu te vejo em um próximo vídeo.